Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receitinha super saborosa para vocês. Hoje nós vamos fazer um delicioso bolo de milho com leite condensado e coco, que é uma delícia. Para essa receita maravilhosa nós vamos precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, lembrando que hoje as minhas xícaras medem 240 ml, uma xícara de chá de farinha de milho em flocos, se você não tiver essa farinha de milho você pode usar o fubá, meia caixa de leite condensado, no total de 200 gramas, 50 gramas de coco seco ralado, aqui eu tenho duas latas de milho, uma sem a água e uma com a água, uma colher de sopa de fermento em pó, 120 ml de óleo, 1 xícara de chá de açúcar, aqui eu tenho 50 gramas de queijo parmesão ralado, esse queijo parmesão é o queijo parmesão ralado mais grossinho, tá vendo? Você pode comprar em saquinho e você pode mandar ralar também na sua padaria. Aqui eu tenho dois ovos inteiros, esses ovos estão em temperatura ambiente, vocês não imaginam que delícia, de que fofurice que fica esse bolo. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receita maravilhosa e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita, aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar toda a quantidade de milho, as duas latas, uma com a água e uma sem, os dois ovos, vamos colocar aqui o óleo, toda a quantidade, vamos colocar também o queijo parmesão e vamos colocar o açúcar. Nós vamos bater até que fique uma mistura lisinha e homogênea. Então vamos lá? Olha só, já bati por um minutinho, agora aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar a quantidade da farinha, que essa farinha ela é aquela farinha de milho e flocos, então eu vou bater também. Se você quiser bater também junto a farinha de trigo, se o seu liquidificador aguentar, você pode bater, eu só vou bater a farinha, tá bom? A farinha de milho. A farinha de trigo eu não vou bater. Então vamos colocar novamente e vamos bater por mais um minuto. Bateu por mais um minutinhos, vamos acrescentar aqui o coco seco ralado. E também vamos colocar nesse momento o leite condensado. Linha, mas por que não bateu tudo de uma vez? Esse liquidificador meu aqui, ele não é tão potente, então eu tenho que ir batendo aos poucos. Se o seu liquidificador tiver uma boa potência, você pode bater tudo de uma vez, tá bom? Então vamos lá, vamos bater mais um minutinho. Olha só, já bati, agora nós vamos misturar tudo aqui junto com a farinha de trigo. Vai render um bolo bem grande, fica super molhadinho e muito saboroso. Façam porque vocês vão adorar. Vocês também podem incluir esse bolo em sua grade de vendas. Vamos colocar aqui já o fermento em pó e vamos misturar muito bem, dessa forma. Olha só, depois de misturar muito bem, eu já comecei a colocar em uma forma. Essa forma ela tem 22 por 8 de altura e eu já comecei a colocar aqui o recheio. Então vamos colocar todo o bolo aqui dentro. Essa massa de bolo fica incrível, fica bem fofinha, fica um bolo grande, bem saboroso. Então eu vou colocar toda a massa. Olha só, colocou toda a massa, agora nós vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 35 a 40 minutos. Então vamos lá? Olha só, o nosso bolo de milho com leite condensado e coco finalizado já assou. Agora eu vou desenformar essa delícia. Dessa forma. Olha só que bolo lindo, sai perfeitinho. Aproveitando que eu estou desenformando esse bolo, eu vou dar uma dica para vocês. Muitas seguidoras e seguidores estão me falando que o bolo sempre gruda. Às vezes não é a massa, às vezes é o alumínio que você está usando. Eu tenho formas aqui como essa que é bem antiguinha, ela nunca gruda nada. E já algumas que eu acabo de comprar, tudo que eu faço ela gruda. Não importa como que eu lavo. Então é problema do alumínio, tá bom? Não é problema da sua receita, não é o seu forno. É a forma que tende a grudar mesmo, tá bom? Então agora eu vou virar esse bolo. Olha só, já virei o bolo. Já tirei umas fotinhos também dessa delícia. Agora eu vou cortar para você ver como fica por dentro. Já estou aqui salivando, hein? Olha só que maravilha. Hum, com um cafezinho bem fresquinho. Olha que bolo maravilhoso, gente. Parece um pão de milho de tão gostoso que fica. Olha isso. Olha que delícia. Bem fofinho, delicioso, saboroso. Façam porque vocês vão simplesmente amassar a receita. A validade desse bolo maravilhoso é de 5 dias. Não precisa ser mantido em geladeira. Um bolo grande como esse você pode vender de 15 a 20 reais. Mas depende muito de região para região. E cada fatia você pode vender de 2,50 a 3,50. Tá bom? Então, meus amores, essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição desse vídeo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. E até a próxima receita.